Neste domingo às 10 horas da manhã tem mais um programa Flashdance e para deixar a nossa live ainda mais gostosa, Bem Casados Doces Finos vai estar sorteando durante o programa uma caixa de doces. Para concorrer você precisa ser ditativa, se inscrever no canal e participar do chat ao vivo, deixando seu nome completo. Bem Casados Doces Finos, rua 29 de Abril, 608 em Itatiba. Programa Flashdance, junto com a gente, Oficina Silkscreen, Luigi Bartender, Greco e Guerreiro, a Fantástica Fábrica de Coxinha de Mandioca, Marandalas, Yakisoba de Itatiba Delivery, Divana Espaço para Eventos, VIP Som e Luz. Se inscreva no canal, indique para aqueles que, assim como você, adora Flashback. Compartilhe! DJ Carlinhos